Dona Ivone Lara, uma joia rara, Jovelina Pérola. Dona Ivone, Dona Ivone Lara, uma joia rara, Jovelina Pérola. Olá, estamos dando início ao nosso podcast Questão de Pé. E hoje, Dia Nacional da Mulher Sambista. Ó, que delícia começar esse podcast cantando, Dona Ivone Lara, homenageando. Porque o Dia Nacional, ele é também uma forma em homenagem, foi criado em homenagem à Dona Ivone Lara. Então, Dona Ivone Lara, uma joia rara, e é isso, né? Estamos aqui com essas pessoas maravilhosas, dessas vozes. Eu vou pedir para que cada uma se apresente para vocês, porque senão eu vou ficar, entendeu? Muito, né? E aí eu peço para que elas se apresentem. Eu só vou dizer o primeiro nome, mas elas vão se apresentar com mais detalhes para vocês. Combinado? Então, começando aqui, eu vou com a moça, por favor. Que não canta? É, não, e ela já... Não, ó, cantar eu vou deixar para as meninas, mas ela canta, viu, gente? Nada. Ela toca e canta. Ela pode não assumir isso, mas a Lana canta. Sim, Lana canta. Não, a Lana só canta em casa, no chuveiro, escondido. Mas tocar a gente toca, tocar a gente toca. Faz um tempinho já. Lana, você é natural de Campo Grande? Eu sou daqui. Eu sou daqui, mas eu fui criada no interior, né? E aí rodei estado, assim. Meus pais mudaram muito, então eu fui para Goiás, fui para Mato Grosso, então a gente rodou bastante. Mas eu sou daqui, eu sou daqui. Muito obrigada por estar vindo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Questão de Pele, ó. Imagina, gente, foi um prazer estar aqui junto com essas personalidades. E agora, apresentar para vocês, assim, a Ariadne. Nome legal. E como que foi? Assim, é... Oi, bom dia, bom dia. Ariadne, o nome, né? Grego, minha mãe super criativa e ela e meu pai decidiram esse nome, que aí eu uso como artístico, porque eu acho que só ele já é o suficiente, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca, minha família é carioca. Sou carioca pantaneira que eu falo, vim pequena para cá, fui criada aqui no Mato Grosso do Sul, depois voltei para o Rio de Janeiro, fiquei uns 5, 6 anos fora e retornei em 2020. Canto, estou no samba há dois anos aqui em Campo Grande, foi uma grande descoberta no sentido do canto para mim, porque eu sempre vivi o samba dentro da minha casa. Meu avô, minha avó, minha família toda, parte de mãe, é da Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro. Meu avô foi um dos precursores da Velha Guarda, lá da Estácio de Sá. Ele faleceu no ano que a Estácio voltou para o... Saiu do grupo de acesso. Exatamente. Foi para o... Voltou a desfilar no Sambódromo, ali no primeiro grupo. E tem até um projeto de um documentário sobre ele lá no Rio e tal, em relação à Estácio de Sá. Minha mãe foi passista, minha avó também é da Velha Guarda. Então, o samba sempre esteve na minha vida em todos os aspectos. Só que cantar, para mim, era um desafio, por toda a questão técnica, cultural, eu sempre achei que eu não conseguiria cantar o samba. E aí eu falei, vamos se jogar, né? Dois anos atrás eu tive essa oportunidade e hoje a gente está aqui comemorando o Dia da Mulher Sambista. Eu com essas mulheres que eu admiro demais. Que bom. Agora vamos passar aqui para Marta Céu. Não, 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 não. Eu... Bom, Marta Céu já falou, o Céu é de Celestino, tá, gente? E aí eu lembro que eu morei um tempo em Ponta Porão, uns dois anos só, e o povo falou, Marta Celestino dos Santos. Pô, é muita coisa de cima, não? Eu vou chamar de Marta Céu. E aí eu ia colocar Céu com U. Mas aí, por conta daquela cantora que cantava jazz e tal, canta samba também. E aí eu falei, a Céu, né? Eu falei, ah, vou ficar Céu com L, né? E aí eu não me atentei, que Céu com L fica parecendo Coronel. Sim, exato. Só que na família também tem cantora, que é a Carla Coronel, mas o nome dela é Coronel mesmo, né? Sobrenome dela. E aí foi, aí ficou Marta Celestino com L. E a sua trajetória com samba, se bem que você vem também numa pegada eclética em relação à música. Então, na verdade, eu também acho que eu devo cantar samba há pouco tempo. Não deve ser tanto tempo, assim. Eu nem me lembro, assim. Sempre o samba estava por ali, me rodeando, assim. Mas foi mais 2017 e tal. Porém, eu tinha uma outra coisa que eu era... Como eu venho dessa formação musical em casa da igreja, mas em casa meu pai sempre estava batucando, baiano, né? Ele cantava folia de reis. Então, e tinha música em casa. Você tinha que batucar alguma coisa, bater e tal. Às vezes ele estava tocando violão, a gente tinha que tocar colher. Pegar uma colher, algum troço tinha que tocar. Para acompanhar. Para fazer percussão. Qualquer jeito, tinha que saber. A cozinha. Era na cozinha, né? Ali, fogão além e tal. Não tinha luz, não tinha televisão em casa. Então, tinha que fazer. E aí, eu cantava muito música evangélica. Só que eu era muito church, muito igreja, muito gringa, entendeu? Eu super valorizo, acho lindo, né? Aqueles corals, tal, não sei o quê. E aí, era muito isso, né? Dentro desse improviso do blues, da soul music, da R&B e tal. Mas eu não tinha do funk, né? O funk, o funk, né? Era o funk americano e tal. E aí, eu comecei com samba rock, eu achei legal. Eu gostava muito da Paula Lima. Paula Lima, assim, eu comecei a ouvir. E quem me deu um... Eu me lembro um CD dela. E quem me mostrou Paula Lima, falou, Otávio Neto, grande produtor aqui. E o Adriel, que hoje toca jazz, né? Da L-Trio, que fez o Festivost Dia Maravilhoso. Lindíssimo. Aí, eu comecei e tal. E aí, eu tinha vergonha de cantar samba. Por quê? Eu não via muito mulheres aqui em Campo Grande. Sim. Porque eu não saía. Por isso que eu não via. Porque eu tinha, né? A Jussi, né? Tá aí, a Jussi tá aí há muito tempo. E outras também, né? Até a Lenilde, mesmo, por cantar coisas regionais. Mas ela tava ali. Mas eu quase não... Aí, eu comecei a cantar e tal. Ia, dava canja e tal. E aí, em 2018, quem dirigiu o meu show foi o Neto no Festival de Inverno de Bonito. Ele falou, Marcos, você tem que cantar samba. Aí, eu comecei a ouvir os afro-sambas. Eu falei, cara, que legal, né? Eu falei, pô... Aí, eu comecei a ver mulheres assim e tal. Aí, eu via Alcione. É claro, na Nacional, eu via Alcione. Todo mundo cantando Alcione. Né? Eu achava super interessante. Mas eu sempre com a mente na igreja. Então, eu não me entregava pra uma coisa que eu acho, né? Interessante, que vem da... Que é uma construção muito bonita. Eu comecei a ler. Eu tava louco. Falei, porra, se eu tivesse lido o artigo... Eu já falei palavrão. Eu falei, se eu tivesse lido o artigo que eu tinha que falar do Sandrone, né? E ele fala sobre essa construção do samba lá no Rio de Janeiro, né? Que vem todo o pessoal reconcavo baiano, vai pra lá e tal. Começa essa construção toda. Que ele era, na verdade, construído. É... Tem uma importância muito grande. Ela tinha a ciata, né? Sim. Que as pessoas se reuniam nos terreiros e tal. E tinha toda essa... A importância da mulher era que ela tava lá. Mas só que ela não estava com o enquanto sambista. Ela era a quituteira. Só tava lá pra fazer a comida e servir a pessoa. Né? E aí vem toda essa construção, onde sempre a mulher tá ali. Socializando, trazendo a família. Porque se ela vai, a família vai junto, né? Unindo. E aí há essa demora nesse lugar da visibilidade da mulher. Do potencial da mulher, né? Sim. E aí, quando eles aprovam a lei que foi agora no último dia 5 de abril. Essa lei do qual o nome é Ivone Lara, que é o Dia Nacional da Mulher Sambista. Olha a importância disso, mas ao mesmo tempo, quanto tempo que isso demorou? Nossa. Certo? Então, ouvi Ivone Lara, ouvi Jovelina Pérola Negra. E assim, mulheres que têm as suas obras cantadas por artistas renomados. E foi a partir das suas músicas que eles passaram a ser renomados. E mesmo assim, durante muito tempo, elas ficaram na invisibilidade, né? Ou não chegaram a ter a mesma conotação, o mesmo estado que elas. E isso acontece em todos os outros segmentos. Mas a resistência é importante. E aí a gente percebe que demorou e chegou essa lei. O ano que vem vai ter festa nesse dia. A gente vai fazer. E assim, Ariadne, você... Porque você disse que se entregou agora, faz uns dois anos, que você decidiu. Mas quem te vê cantando, pessoa. Entendeu? Embora que você também diz que você, de fato, nasceu e foi criada com isso dentro de casa. Sim. Mas quem te vê cantando, mas nunca na vida que fala que você se entregou há dois anos. Eu sempre tive uma fomentação artística dentro de casa muito grande, né? Meus pais sempre foram muito ligados à música. Meu pai é gaúcho descendente de italiano. Então ele sempre trouxe essa regionalidade do Rio Grande do Sul, que é uma outra vertente musical também. E a minha mãe sempre com música brasileira, com samba, muito samba. A gente sempre escutou muito. Churrasco, tudo lá em casa era samba. No Rio de Janeiro, então, quando a gente ia de férias, a gente ficava... A gente sempre ia de férias no pré-carnaval, né? Ali, dezembro e janeiro. Nossa, já é para os ensaios das escolas. Exatamente. A gente dormia no chão da escola de samba, porque minha família queria ficar até sete horas da manhã. Eu e minhas irmãs menor, minha irmã menorzinha também. A gente dormia com o pau torano ali, o ensaio da escola de samba. Não sei como que a gente não ficou surda, porque é tão alto, né? Sim, sim. E então, de alguma forma, inconscientemente, intrinsecamente, sei lá, o meu corpo, o meu cérebro já estava ali. Já estava ali. Está no DNA. É, exatamente. Do jeito. Exatamente. Veio, já estava ali. E aí, escutando desde criança, tinha o bloqueio social, o bloqueio mental mesmo de cara. Como que as divisões do samba são muito difíceis. A Marta, que é uma cantora super virtuosa, ela consegue explicar até melhor do que eu. Tem músicas que sobem tonalidades dentro da própria música. Tipo, ela vai de oitavas para outras, de um refrão. É, é assim. Eu falava, gente, além da complexidade da letra. Porque os sambas contam histórias, né? Então, tem samba de seis minutos que não repete um verso. E aí, eu entendi que eu já sabia cantar os sambas. O mais difícil... O mais difícil, você já sabia. Exato, nesse sentido, de conseguir cantar uma música de seis minutos, né? E várias, tem um repertório já de duas horas. Aí, eu falei, não. Ariadne, você está se sabotando. Você, se você escolheu isso, se você quer trabalhar com a música. Porque a música, ela exige de você, como nenhuma outra vertente artística. Sou formada em artes plásticas, sou atriz desde os 12 anos de idade. A música, ela é matemática, né? Então, não tem como. Ela é uma coisa, assim, pragmática. Então, se você não se dedica, ela vai te entregar também. Eu falo que tem uma animação da Disney chamada Soul. Sim. Que é de um jazzista. Sim, sim. Meu, aquela cena que ele está tocando piano e ele simplesmente vai para uma viagem astral. Para outro lugar, ele se sente lá. A música é isso. Então, ela vai te cobrar, mas o que ela te proporciona também, a troca que ela te proporciona no mesmo momento ali, que o público, ele não é o espectador, ele está trocando junto com você. É uma troca de energia. Exatamente. Porque tem lugar que eu toco, assim, tem apresentações que eu já fiz que eu saio carregada de tipo, cara, não rolou. Sim. E tem outras que você sai, nossa senhora, foi. E é uma troca real ali, né? O povo cantando. E eu tenho muita dificuldade em compor samba. Eu tenho muitas músicas autorais, tanto que os meus projetos de Som da Concha, Festival Campão, Festival Isso, Aquilo, eu sempre vou com meus shows autorais. Só que eu não componho samba. Aí, o que eu fui descobrindo na roda de samba? Que eu tenho várias músicas que são 4x4. Que dá pra você, Caixão. Que entra no samba. E aí, os meninos falam, Ari, você compõe samba. Você só não se tocou. Que é um samba, exatamente. E eu me entrego, né? Eu falo, cara, eu vou fazer com a alma, porque é isso, a música, a arte, né? A arte no geral. Se você não se entrega, não tem muito sentido. É a alma ali, eu acho que é isso que acaba rolando, vai chegando. Porque é, eu entrego assim. Que bom. Me entrego. Que bom. Essa entrega é boa e os campograndenses, sul-mato-grossenses e visitantes agradecem a entrega de vocês. Gente, a Lana, ela disse que não canta, mas ela canta. Nós já decidimos dizer que ela canta, tá? Mas ela é percussionista. E como que surge isso pra você, a questão da percussão? Porque como que eu descobri que a Lana canta? Ah, achei, eu estava aqui buscando isso. Nós tivemos uma viagem que nós fizemos. Não foi nem uma viagem, foi um momento. Que estávamos nós dois, nós estávamos aguardando alguém. E começamos a cantar samba, eu e ela. E ela canta tudinho, bonitinho. Eu falei, olha! Então não é só o instrumento não, viu? É, isso é mais escondido, assim. Isso é mais fundo de casa, assim, né? Não, mas a percussão entrou na minha vida por conta do samba. Na verdade, é o que a Ariadne falou. Eu também vivi muito isso, assim. Eu morava no interior, eu tinha em volta, por volta de uns 10 anos de idade. E tinha um tio meu, que ele morava no fundo da casa da minha avó, assim, né? Na casa dele, que era no fundo. E ele tinha um grupo de pagode. Então era aquela coisa, né? Eles iam ensaiar, a criançada faz o quê? E ele, assim, sempre foi muito aberto a isso, cara. E eu falo que foi muito por ele também, sabe? Por essa abertura que ele deu. E ele não tinha nenhum. Vai lá e pega. Pode pegar esse grandão? Pega o grandão. Entendeu? E aí a gente pegava os instrumentos e ia pra praça, que minha avó morava na frente de uma praça. E ali a gente ficava brincando. Então foi tudo surgindo de ouvido e tal, pegando essa graça. Foi daí, foi do Samba também, né? Ele tinha um grupo dele que chamava Razão do Samba. Razão do Samba e Rochedo. Olha que legal. E, assim, puxando o gancho que você falou, você falou muito dessa questão de ser da alma, né? Porque não é pelo reconhecimento, cara. Porque senão a gente não continuaria. Você entendeu? Opa, é só para as horas, cara. É isso, né? Essa parte deveria fazer, assim, e agora Caio, que daí depois ele vai cortar. Essa parte deveria fazer um... É como se fosse um meme, porque não é pelo reconhecimento. Exatamente. Tá lá, né? O reconhecimento, ele tá lá, assim. A gente precisa, pô, galgar muita coisa pra... Ah, nossa, você não sei o que. E, às vezes, é pelo outro que você foi lembrada ali de estar naquele momento. Sim. E é como mulher ainda, meu irmão. Você não entrega um trabalho com excelência, infelizmente, qualquer figura masculina mediana ou até ruim vai suprir. A gente tem que estar num nível de excelência todo o tempo. Todo o tempo. É aquela coisa... Tem uma coisa interessante, que é essa coisa de alma e de entrega e de decidir falar, não, agora eu vou cantar. Eu não cantava antes, sabe por quê? Porque eu não falo inglês. E eu tinha vergonha de pôr... Aí eu via o quê? Eu via os homens cantando rock. Porque a cena musical é toda homem, né? Sim. No rock, todo mundo cantando inglês, não sei o que. É tudo inglês e eu tinha aquela coisa da gringa e tal. Aí eu falei, peraí, mas a gente tem uma música brasileira riquíssima. Por que eu tenho que cantar em inglês para dizer que eu sou cantora? Sim. E aí eu começo a... Falei, não, peraí. E aí eu vi no samba uma riqueza, assim, maravilhosa, né? E de tudo, né? Tanto a letra da poesia, quanto a melodia e a harmonia. A letra de um bom samba é algo fantástico. Sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto mesmo do samba? O improviso. O improviso. Porque você está numa música ali e de repente o samba... A pessoa faz isso com você, ele te leva, né? Você já lembra da outra, que você já puxa a outra e o outro lembra da outra. E aí sim, vai estar todo mundo cantando, que faz todo mundo cantar. Esse que é o interessante do samba, né? O improviso. A roda de samba improvisada é fantástico. E aproveitando esse momento do improviso, que música nós improvisaríamos agora? Aí eu vou passar o microfone, né, gente? É o horário, hein? Vamos, né? Vamos, aliás. Ali canta uma agora, depois a gente canta junto, pode ser? Pode. Vai de Dona Ivone Lara? Você escolhe. Vai fazer um trechinho de acreditar? Pode ser. Acreditar, eu não recomeçar, jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Eu estava conversando essa semana com os amigos. E a gente estava escutando samba e tal. E a gente falou... Eu lembro de escutar Dona Ivone Lara, assim, pela primeira vez eu era pequena. E aí eu lembro, eu escutando essa música, eu falava, gente, mas quem que deixa de acreditar, né? Aquela esperança, aquela coisa da pureza infantil, acreditar ou não, recomeçar jamais. E a vida adulta faz a gente compreender o cerne do samba, né? De você entender esse momento da vida. E o samba como esse lugar de... não só do lamento, mas do desabafo, né? E a gente tem o samba desde a contação ali da cultura, da história, da representação de um povo. E também como parte do cotidiano. Exatamente, do cotidiano. E tem uma coisa muito louca que acontece com o samba, que ele não era... Ele vem de... começa com danças, né? Com umbigada, que era dançado... Não é só os homens dançando ali, umbigada e tal. E aí depois ele começa a passar por uma outra roupagem. E aí... E na verdade ele é construído com toda a sociedade. Ele vem de África, vem dessa coisa dos povos escravizados, né? Que se reuniam ali e tal. E aí de repente o povo vai... Os intelectuais começam a ir para o morro também. Mas o morro não era uma favela. Sim. Era o local onde o povo estava ali e tal. E de repente se reúne todo. Tem uma contribuição de toda uma sociedade intelectual. Alguns vão com letras. As mulheres estão ali presentes e tal. Aquela coisa. E aí depois ele começa a se afastar dessa coisa do movimento do corpo. E vai para Portugal. Os caras começam a colocar outros elementos. Quando volta para o Brasil, eles começam a reconhecer. Porque antes não era. Agora é. Então precisa passar por todo o processo de europeizar. Exatamente. Não sei se é a palavra, né? Sim. E vai. E aí depois ele volta e começa a reconhecer. Pô, agora é legal, né? E aí eles tiram o movimento do corpo e começam a colocar outras coisas. Outros elementos. Instrumentos harmônicos, super europeus, né? Super, né? Violão. Violão, piano e tal. Então, nossa, isso dá uma reflexão assim gigantesca. E tem mais. Gigantesca. Tem uma outra coisa que eu estava ouvindo um podcast esses dias. Uma música do Noel, quando ele fala é... Putz, cara. Esqueci agora. Tá, mas a música... Ele fala o seguinte, que era um feitiço decente. Ah, era... E a contextualização da letra era o seguinte, é que era tudo ligado a, como se fosse a religiões, né? Religião afrodescendente, religiões ali de África. E aí, por que decente? Era um feitiço que não tinha farofa, não tinha oferendas, não tinha elementos da religião. Da religião. Entendi. Então esse eu posso cantar. É, esse eu posso cantar. Ah, eles consideravam o samba como um feitito decente. Porque não havia a oferenda, não tinha não sei o que. E aí, é também dizendo, ah, isso pode. E dando o aval, né? Sim, isso pode. Para a expressão do... Para a expressão. E aí, quando surge hoje essa lei, esse momento de comemoração da mulher, né? E você fala, pô, isso pode sim. Porque as mulheres sempre estiveram presentes ali, né? É, inclusive trazendo, resgatando toda a sua originalidade do samba. Porque quando nós falamos do samba, o samba, ele vem... Essas danças, tinha uma xixi também, né? Das danças, mas essas danças, elas vêm... De onde? Das religiões de matrizes africanas. Então, quando a gente fala do samba de rua, em outra linguagem, o que é o samba de rua? É a macumba de rua. É a festa. Então, é a festa. É a festa. E macumba, viu, gente, é um instrumento musical, tá? Então, quando traz isso e que se mistura isso, mas que se precisa de uma patenteação de uma pessoa não negra, para que, então, a sociedade pudesse aceitar. E isso deu tão certo. Porque daí a gente fala da apropriação. Sabe aquela apropriação que há alguns, uns três anos aí, foi famoso falar em apropriação cultural, né? Era uma palavrinha meio que moda. Ainda hoje as pessoas falam, mas, enfim. Eu cito muito como exemplo, para mim, para a minha definição, o que é apropriação. A apropriação cultural, para mim, é na quarta-feira, quando vai se somar os votos das escolas de samba e você olha naquela diretoria quem está ali. Para mim, isso é apropriação cultural. E o que a gente está falando aqui é exatamente sobre isso. Foi lá um não negro, olhou e falou, olha, isso aqui pode dar bom, mas, espera aí, deixa eu buscar alguns outros elementos para tirar um pouco desse viés, colocar esse outro viés e vender isso como um bom produto para a sociedade, um bom produto e aceito para a sociedade, né? Então, essa apropriação cultural, ela acontece em todos os segmentos e no samba não é diferente, porque a gente sabe que durante o ano todo, desfilar uma hora no Sambódromo do Rio ou em São Paulo, enfim, qualquer outro espaço, inclusive aqui em Campo Grande, desfilar uma hora é a conclusão de um ano todo de trabalho. E quem trabalha esse ano todo é a mão de obra negra. É o pessoal da comunidade, né? É quem vivencia ali, exato, quem está todo dia ali, desde que nasceu, familiares, há 100 anos ali, tem um documentário bem bom, inclusive, no Globoplay chamado Enredos da Liberdade, que fala sobre, porque as escolas de samba, elas deram o boom exatamente na ditadura militar. Então, o povo preto, favelado, do morro, da comunidade, eles já eram tirados, né? Pela polícia, então, na ditadura militar, era pior que bicho, era tratado pior que bicho. E aí eles conseguem colocar um movimento que é o enredo de um samba. E, assim, hoje em dia, os enredos estão... A Vai Vai agora foi super punida por falar, demonizar a polícia de São Paulo, com toda a coerência do mundo, porque, infelizmente, a gente vivencia... Trouxe fatos reais! Trouxe fatos reais! Só mostrou o que é. E os enredos de 68, 69, 64, 70, eles eram, assim, escrachados, escrachados. Às vezes, é aquela coisa, se eu estou aqui tomando tapa na cara, a gente está sendo morto, a polícia está invadindo, a gente vai falar. E vocês vão ouvir. Tem um sonho sonhado, do Martinho da Vila, acho que é de 74, da Vila Isabel, que ele pega um poema do Carlos Drummond e faz um samba, faz um enredo, em cima desse poema. Martinho da Vila, mas alguns ali da Vila Isabel, que eu não vou lembrar o nome, sou péssima com o nome, alguns sambistas ali, letristas, e aí vão fazer uma entrevista com um dos letristas, anos 60, 70, sem camisa, aquele colarzão, assim, a barriguinha sentada. E aí o repórter fala para ele, então, vocês fizeram um sonho sonhado em cima do poeta Carlos Drummond de Andrade? Aí ele passa o microfone, aí o sambista, não, então, não conhecia Carlos Drummond, não. Ele é bom, bonzinho, o cara é bom. Ótimo, a humildade. Agora eu vou ler mais ele, é, porque eu gostei do cara, achei da hora. E, assim, aí você vai ler o enredo, dá de 10 no poema do Carlos Drummond, não menosprezando, mas, assim, o cara ali... Você vê, a vivência do cara é diferente, né? Exato, o cara tem ali a quarta série, sabe? Um cara de 50 anos de idade que sabe escrever ali, com todos os erros de ortografia, e que faz um... Porque o enredo, para mim, é uma das contemplações poéticas da língua portuguesa. Eu não entendia, quando eu era criança, por que tinha todas aquelas alegorias, porque eu não tinha televisão em casa. Não era a vez que foi ter TV na minha casa, quando eu tinha 15 anos. Até por conta da religião mesmo, né? Eu assistia TV na casa da Marilena Groli, eu achava bonito tudo aquilo e tal. E aí, cara, uma das... Você sabe que uma das coisas que me chamaram a atenção foi tudo muito tarde na minha vida, assim. Estava acontecendo muito tarde, assim, o... Desculpa te interromper, mas foi tudo no tempo certo. Porque você não viria com esse amadurecimento e com essa percepção hoje. E aí eu olhei... Eu me lembro que eu trabalhei na casa de ensaio e foi muito bom. Nós trabalhamos sobre feminismo negro, né? Nossa, foi incrível aquele ano. E uma das músicas que nós trabalhamos com as crianças foi História para Linar Gente Grande, da Mangueira. Eu falei, cara... E aí veio todas aquelas crianças cantando. Eu falei, cara, que forte, né? E aí a gente vê agora também a questão, né? Sendo julgado o caso da Marielle. Marielle, presente. 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 E aí a gente vê hoje também, agora, esse dia. E assim, eu comecei a prestar atenção naquilo. Eu falei, cara, é muito... Nossa, muito bom, né? Muito, muito. Quando a gente traz... Mangueira, tira a poeira do porão, abre a... E aí vem... Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra. E aí eu vi uma outra coisa que eu queria falar para a Ariadna também. Que... Uma pessoa uma vez veio falar, por que que Branco estava fazendo roda de samba aqui em Campo Grande? Eu falei, cara, é ali. Aí, ela entra no enredo. Na luta que a gente se encontra. Tá ali. Então, ser antirracista, você não precisa ser preto. Ser a favor do samba. Entende? Eu falei assim, cara... Até porque... Eu fui lá numa roda que ela fazia, cantei com ela. E eu nunca tinha visto a ouvida a Ari cantar. Eu parei para ouvir ela cantar. Eu falei, cara, que... É, que voz e que show incrível. E que roda deliciosa. Quando eu pensei nesse momento aqui, que eu coloquei, falei, ai, fulano, beltrano, ciclano. Aí eu fui olhar, né? Aí eu... Assim, duas... Você, duas pessoas não negras aqui nesse momento. A Jussi Bunny, que infelizmente não pôde estar aqui. E a orçambista maravilhosa. O que é isso? Então, olha que massa. Sabe, assim, eu falando um pouco dessa coisa da apropriação. Existe? Existe. Mas tem pessoas que você sente que não existe. Eu tenho a minha comadre-irmã, que é a Fernanda Kunzle. Para quem conhece a Fernanda, né? Grande produtora, artista. Então, não tem pessoa, sabe, com maior sensibilidade para com a pauta racial negra. do que ela, sabe, assim, do meu lado, pessoa com quem eu convivo. Então, isso, para mim, é muito importante. Porque, se não, o que adianta falar para nós mesmos? Sabe? É muito disso. Então, quando eu fiz a lista, que eu olhei, falei, olha que massa. Porque diversifica, né? A lista para fazer o convite para vocês estarem aqui. Uma coisa é a apropriação cultural, outra coisa é dom, outra coisa é a sensibilidade, outra coisa é, olha, eu sei que eu não faço parte desse grupo, mas eu tenho essa sensibilidade. E, para mim, isso está muito definido em você, está muito definido na Jússi, está muito definido na Fernanda, em outras pessoas não negras que eu também conheço e convivo, e que, sabe, tenho isso muito separado, e que eu vejo que as pessoas também têm isso muito separado. Sim, com certeza. E esse assunto é um lugar muito sensível para mim, principalmente porque essa reflexão social vem de muito pouco tempo, né? Vem de agora, é muito recente, a gente não tem nem dez anos que, enfaticamente, a gente está batendo na tecla de, gente, racismo é crime, é crime, é crime, é crime, é crime. E, por eu ter sido criada dentro de uma realidade completamente diversificada, aonde todo mundo ao meu redor era preto, todo mundo ao meu redor tinha ali uma miscigenação gigantesca, ou minha avó é indígena e meu avô é preto. Então, tinha ali sempre, dentro da minha família, o Rio de Janeiro, então, todo mundo que eu convivia... Exato, eu nunca tinha me colocado nesse lugar, né? De... Não da reflexão, porque, óbvio, nunca existiu dentro da minha família, dentro da minha casa, nenhum tipo de ato racista, pelo contrário, era todo mundo muito consciente desde sempre. Mas, óbvio, me atentar aos meus privilégios, sempre, isso sempre, inclusive minha mãe sempre bateu muito na tecla disso. Mas foi um lugar muito sensível, inclusive de questionamento sobre apropriação cultural. Muito, muito. Eu entrei em processos, assim, dolorosos dentro de mim, até conseguir reconhecer de que eu não estava vivendo nada além do que eu vivi a vida inteira. Sabe? mergulhada, até muito mais que um monte de gente que entra, vai lá, faz um grupinho de pagode, junta um bando de... De pessoas, entendeu? Bom, não falamos disso. E foi muito bom vocês terem entrado nesse assunto, porque, além de eu estar num lugar que eu me sinto super acolhida, por mulheres que eu admiro, estar também refletindo todo o tempo é o que todo mundo devia fazer. Eu digo assim, sabe? A luta do movimento negro para que a sociedade faça e reconheça esse lugar do racismo, que aponte aonde está o racismo. Então, essa... Essa atitude das pessoas, ela se deu, obviamente, por conta, inclusive, das políticas públicas ou do acesso às políticas públicas. Você vê que, de 10 e 20 anos para cá, eu posso dizer, já sou tia Rô, viu, gente? De 20 anos para cá, isso torna-se cada vez mais enfático, as pessoas apontando esses crimes. Mas essa já é uma luta do movimento negro. Desde sempre. Desde sempre. Esse é o grande problema. Desde sempre. Então, o acesso à política pública, o acesso à educação foi aonde oportunizou a essa visibilidade que tem hoje. E também, com toda a mudança geracional, as redes sociais, elas oportunizam. Mas, se não houvesse o acesso à educação a partir da política pública, esse momento aqui, ele seria um pouco mais tardinho. Mas, eu vejo que o que você traz aqui, na nossa região, nós estamos numa região centro-oeste quase sul. Eu costumo dizer que nós somos um pouco sul, porque, né? Neto é presente na nossa fala. E a miscigenação, ela é muito presente aqui na nossa região. E falar sobre essa coisa da apropriação cultural, que não pode tocar samba, que não pode cantar, ao mesmo que dizer que uma pessoa negra não pode cantar, é lírico, que não pode... Inclusive, eu já fui reprovada na banca de canto, viu? E outro dia, ela compartilhando as dores dela em relação a isso, foi até por isso que eu me lembrei agora, seria o que está impregnado por parte de algumas pessoas em relação a onde e o que nós, enquanto pessoas negras, devemos fazer, e o que as pessoas não negras devem fazer e devem estar. E é isso que a gente tenta desconstruir. Quando a gente proporciona uma roda aonde tenha várias pigmentações, mas aqui nós estamos para falar do samba. E por que você não pode entender do samba, assim como você, assim como a Lani, assim como a Romilda? Por que não? Vamos falar do samba, sim, e trazendo essa pluralidade, que é uma realidade do nosso estado e do nosso município, né? E aí, pessoas bonitas, eu gosto muito, porque quando fala da letra do samba, eu lamento, gente, amo a Alcione, mas as letras dela é muito sofrida. É muito, ou ela ou eu, muitas vezes pensei que só é gente do céu, você fecha a porta e chora. É o sofrimento romântico, né? É o sofrimento romântico, entendeu? Eu vou me transformar numa loba, sabe? E a Alcione, desculpa, ela traz isso, né? Não, ela traz. Ela é isso, né? É a persona dela. É a persona dela. Eu não sei se vocês viram, o pessoal colocou na internet aí o momento dela falando que ela teria que usar um esmalte nude. Aquilo foi maravilhoso. Ela estava mesmo fazendo a unha. Aí chega alguém fazendo uma piadinha com ela, ó, você vai ter que usar um esmalte nude e tal. Eu sou lá mulher de usar esmalte nude, não sei o que, ela briga com o povo. Eu sou tão palavrão, me respeita, mas vou usar esmalte nude, olha pra mim, né? E ela traz tudo isso pra hoje. Mas, é, e nessa, assim, nessa atualidade de hoje, falando sobre a dor e a solidão da mulher negra, eu defino Alcione. Ela traz na música a solidão da mulher negra, a invisibilidade da mulher negra no relacionamento. Quando a gente fala sobre a violência doméstica, Elza Soares. Ela traz na música, entendeu? Sim. A violência que ela... Nada além de carnaval, na lágrima de samba, na ponta dos pés, a multidão avança como um vendaval, melhora na avenida que eu não sei qual é, pirata super-homem canta um calor, Um peixe amarelo beija a minha mão, As asas de um anjo solta pelo chão, Na chuva de concreto deixa a minha dor, Na avenida deixei lá, A pele preta e a minha voz, Na avenida deixei lá, A minha fala, A minha solidão, A minha cara, A minha opinião, Joguei do alto do terceiro andar, Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida, Na avenida dura até o fim, Mulher do fim do mundo, Eu sou e vou até o fim cantar. Entendeu? É disso, É disso, Essas mulheres, E aí, Quando você vai Para malandrar, Tipo assim, Tá, Não deu certo, Tá bom, Se eu fugir e sair, Por aí na noitada, Me acabando de rir, Martinária, Então, Gente, Olha quantas, E fora as outras, Ah, sim, Mas fora, E é muito, É muito da hora, Essas analogias que você faz, Né, Com, Com a cantora e com a, E com a música, Com a interpretação dela, Porque Clementina, Que foi reconhecida com 80 anos de idade, Uma baita de uma partideira, Você vê que ela já tem, As letras, Bem, É, Tipo assim, Eu tô pegando o meu lugar aqui, Direcionada, Exatamente, Vou dar o meu recado, Assim, Ela, É aquela coisa de agradecer, A quem veio antes, Porque, Né, Se a Alcione, Tá podendo sair desse lugar, Né, Da interpretação, Da luta, Né, Poder falar sobre a solidão dela, Poder falar, Pô, Eu também sofro, Também fico triste, Né, Eu quero falar também sobre os meus sentimentos românticos, Eu não tô só o tempo todo lutando, E procurando um espaço, Nesse lugar social, Mas também eu sofro, Gente, Sou uma mulher também, Aí vem Martinália, Com essa, Né, Malemolência, Aí antes também tinha Dolores Duran, Né, Dolores Duran, Inclusive, Eu vou falar um pouco da música, Que é a que ela ganhou um concurso, E aí, Que é a Banca do Distinto, Banca do Distinto, Essa música foi feita por Billy Blanco, Né, Billy Blanco, Era um cara, Um senhor que ia no bar, E aí, Vamos lá, Mulheres no samba, Né, Dolores tá lá cantando, E ele pedia sempre pra ela cantar, Banca do Distinto, Não, Ele pedia pra cantar, Entendi, Entendi, E ele não falava com ninguém, Ele, Ele tipo, Ele não falava com preto, Ele pedia pra outra pessoa branca, E falar, Pedindo pra ela cantar tal música, Não sei o que, E aí, Ela conversa com o Billy, Sobre esse senhor, Por que, E aí, Ele observando, Ele faz essa letra, A letra é, Não fala com pobre, Não dá mão a preto, Não carrega embrulho, Pra que tanta pose, Doutor, Pra que esse orgulho, A bruxa que é cega, Esbarra na gente, E a vida estanca, Infarto te pega, Doutor, E acaba essa banca, A vaidade é assim, Põe o bobo no alto, E retira a escada, Mas fica por perto, Esperando sentada, Mais cedo ou mais tarde, Ele acaba no chão, Quanto mais alto o coqueiro, Maior é o tombo, Do coco afinal, Todo mundo é igual, Quando a vida termina, Com terra por cima, E na horizontal, Vamos subir o tombo, A vaidade é assim, Põe o bobo no alto, E retira a escada, Mas fica por perto, Esperando sentada, Mais cedo ou mais tarde, Ele acaba no chão, Quanto mais alto o coqueiro, Maior é o tombo, Do coco afinal, Todo mundo é igual, Quando a vida termina, Com terra por cima, E na horizontal, Eita! Dolores Duran, É uma mulher com samba, E ela também cantava, Umas coisas muito sofridas, Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, Uma coisa meio melo, Não, é, Hoje eu quero que você me trate bem, A noite do meu bem, A Dolores também é uma mulher incrível, É, E aí a gente, Sim, Bem latina, É, Muito latina, E aí a gente tem, Beste Carvalho, Nossa, E aí, É, Nós temos Beste, Clara Nunes, Porque a Clara Nunes, Ela também dá uma abertura importante, Mas mais uma vez, Enfatizando, A importância da mulher, Ou da pessoa não negra, Em contribuir com a pauta racial, Porque daí, Só que ela, E aqui, Ela usou disso como marcas pessoal, Os adereços da baiana, Ela sendo uma pessoa não negra, Entendeu? Naquele momento, Para aquele momento, Isso foi uma venda de marketing, Mas ao mesmo tempo, Ela trazia com ela a religiosidade, Sim, Estava ali, Entendeu? Uma serenou, Quando ela pisou, Na areia, Quem samba na beira do mar, É sereia, Uma serenou, Quando ela pisou, Na areia, Quem samba na beira do mar, É sereia, Então, Quando se fala no Brasil, Também fala-se nessa música, Assim, As pessoas relacionam, E isso também deu passagem, Para que as mulheres conseguissem, Alcançar, Ou ir cada vez mais, Limpando o espaço, Para chegar, Limpando o caminho, E trazer essas mulheres, Aqui, Para que a gente possa, Reverenciá-las, É importante, Porque, assim, Eu gosto muito, De Vanessa da Mata, Nossa, Maravilhosa, Entendeu? Agora, O combinado aqui, Era elas cantar, Mas, gente, Eu sou, Romilda, Deveria ser, Romilda, Aparecida, Acreditar, Eu não recomeçar, Jamais, A vida foi, A vida foi, Em frente, Você simplesmente, Não viu que ficou, Pra trás, Não sei, Se você se enganou, Pois quando você tropeçou, Não viu o tempo que passou, Não viu, Que ele me cortejava, E a saudade lhe entregava, O aval da imensa dor, E eu, Que agora moro, Nos braços da paz, Ignoro o passado, Que hoje você me traz, É assim, Sabe aquela relação, Que não deu certo, Pessoa te destruiu, Aí terminou, Aí o tempo passou, A pessoa te vê, Enche os olhos, Você olha e fala, Enfim, Passou, Perdeu o Playboy, Ignorar o passado, Que você me traz, Eu acho que é, É o auge, Quando você consegue olhar, E simplesmente, Sentir uma indiferença, Porque o desprezo, Ainda é sentimento, É o indiferente, Você olha e fala, Cara, As relações, De um para o outro, Ou você sente, Se você sentir ódio, Você ainda tem alguma coisa, Se você sentir amor, É alguma coisa, Agora a indiferença, Nossa, É o que mais dói, É, É tipo assim, Não existe mais, Acabou, 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 É a morte, Acabou mesmo, Porque não está mais aqui, Não está mais, Eu não tenho a preocupação, De querer me vingar, Eu não tenho a preocupação, De querer perdoar, E eu não tenho a preocupação, De querer ficar pensando, Todo dia, Acabou, Então não faz, Então não faz, Pessoas bonitas, Nós já estamos indo, Para o final, Está bom, E que bom que deu bom, Iremos celebrar essa data, Em outros espaços, Aqui também, Mas nos aguarde, E tem seu aniversário em breve, É, Exato, É o evento, Gente, Aniversário de Romildo, É o evento, Eu gosto, Se tem uma pessoa, Eu aprendi, Eu digo sempre, Que a arte, Ela te renasce para a vida, Sim, E eu posso dizer, Com toda certeza, Do fundo do meu coração, Que quando eu volto para Campo Grande, Que o teatro me acolheu, Ali eu voltei a viver, E eu aprendi também, A celebrar o meu aniversário, Porque é um ciclo que se inicia, O ano novo e o aniversário, Gente, Os olhos dela estão marejados, É um ciclo que se inicia, Então o meu aniversário, Eu comemoro, Sabe, Assim, Por quê? Por tudo, Não vou começar a falar por quê, Porque senão, Aja de vão, Porque você é simplesmente, Romilda Pizani, Necessária para Campo Grande, Obrigada, Obrigada, Em todos os sentidos, E bons entendedores entenderão, Mas, Gente, Então, Meu aniversário, É a celebração, De uma pessoa, Que veio para fazer a diferença, No mundo, Eu tenho uma história, Muito interessante, Uma vez eu fui, Eu fui, Como é aquela história? Acionado, Judicialmente, Um cara, Um homem, Baterista, Aqui de Campo Grande, Um cara, Todo mundo ficou sabendo, Na época, Me processou, Ele, Porque, Eu gravei um vídeo, Para poder, Mandar para um edital, Lá, E aí, Nesse vídeo, Depois mudou a direção, E ele não estava mais, A gente falou, Não vai dar, Porque, Não era aquilo, Que a gente queria, Não cabia, Não cabia ele, No projeto, E ele me processou, E depois eu falei, Cara, Ele me processou, Porque eu não chamei, Para tocar no show, E aí, Ele achou, Que eu ganhei, Esse edital, Por conta do currículo dele, Não do meu, Cara, O ego masculino, É, O ego masculino, No seu, Vai vendo, Quem é essa neguinha? É, Tipo, Resumindo, Se não fosse o meu, Eu recomendo, E aí, Eu me lembro, Que a Romilda, Foi, Porque, Quando ela fala, Dessa coisa de arte, Que te faz, Renascer e tal, E aí, Eu não era amiga da Romilda, Eu conhecia só, Ela dos movimentos, E aí, Por não ser minha amiga, E por ser uma pessoa, Muito justa, Eu sempre olhei ela, E vi ela, Muito justa, E aí, Eu falei, Você não quer ser testemunha, Nesse processo, Tal, Para comigo? E ela falou, Sim, Mas, Por quê? Eu falei, Por você, Saber exatamente, Como funciona, A questão dos editais, Porque você saiu, De dentro desse processo, E você sabe, Como é, O que é feito, Com essas coisas, Você vai simplesmente, Dizer a verdade, E aí, Ela foi, Minha testemunha lá, Ela, E mais, Dois músicos, Que eram amigos, Da pessoa, E não meus amigos, Não era de frequentar, A casa de ninguém, Era verdade, Sim, Pura, E aí, A Romilda, A minha calma, No carro, Eu dei uma carona, Para ela, Eu estava nervosa, E tal, E inclusive, Eu ganhei esse processo, Para terminar logo, E ela começou a cantar, Comigo, Vim de Luanda, Meu pai é rei, Eu sou princesa negra, Minha palavra é lei, Traz tapete vermelho, Que eu quero passar, Sem pedir licença, Da mamãe Oxum, Herdei altiveis, Sedução e beleza, Hoje a ordem do dia, Vico, Meu povo dançar a foché, Bate, Bate, Tambor, É na palma, Da mão, É na ponta do pé, Bate, Bate, Tambor, Bate, Atabaque, Respica, Gogô, Na imensidão, Hoje o decreto diz, Seja livre e feliz, Minha palavra é lei, E a arte faz isso com a gente, Em um ambiente onde você não imagina, Né? Às vezes. É, e assim, Essa experiência foi, E tempos depois ela canta a música num show. Aí eu cantei no Cordão Valu. Nossa, A gente quase chora que já imagina. Aí eu comecei, E aí tem uma outra coisa, Porque quando você vem de um momento, Onde você é totalmente, A tua mente é totalmente fechada, Para o campo das religiões, De onde vem os meus antepassados. E aí você, Eu não tinha, E aí você olha tudo como mal, Tudo era, Demônio. Era demonizado, E aí eu falei, Cara, De repente no carnaval eu estou cantando um samba, Que pode falar assim, De orixá, Pode falar de caboclo, Então, Por que? De guias, Porque eu reconheço que está presente na vida do povo brasileiro. Então assim, Eu não tenho porquê, É arte. É arte. É a nossa representação, O Brasil é... Que para terminar, Uma das atuais, Que eu sou muito fã também agora, Que canta muito, Músicas de ponto, Que canta tal, Que é a Mariene de Castro. Nossa! Nossa! Contatos, Por favor, Fiquem com contatos. Não vai de inteiro aqui. Mas eu gosto da Mariene de Castro. Quero te dar todo o amor da minha vida, Quero te dar o meu mundo e muito mais, Toda paz capaz de harmonizar o teu caminho, Um carinho assim pra você não se esquecer jamais, Tudo isso porque eu aprendi que eu te amo, Que você bate forte na minha emoção, Amuleto de sorte é assim que eu te chamo, Me renda o encanto da tua sedução, Meu coração é teu, Amor da minha vida, Dengo que Deus me deu, Minha terra prometida. A Romilda tem um bagulho, O canto da sereia, né? Ela tem uma, Ela tá aí, Você vai, Quando você vê, Tá doido. Mas a gente tem que encerrar com o Ivone Lara, né? Deixa eu só fazer uma colocação aqui, Engraçado, Que eu conheci a Romilda, Eu acho que ela não tá lembrando, Eu conheci a Romilda, Num terreiro. Na época, né? Minha mãe de santo, Falecida hoje, Ela falou assim, Ó, Você vai, Você vai ter que vir pra, Tem uma apresentação que a gente vai, Assim, Tem uma apresentação que a gente vai fazer, Que chamaram a gente pra tocar, Não sei na onde, Que vai ter um negócio, Eu falei, Tá bom, Tá bom, né? E levamos a tabax, Aí quando a gente chegou, Era lá no teatro, Como é que é o nome? Era no Ciba Laboneira? Não, Não, É no... Tem a TGR? Não, Como é que é? Perto ali da Praça do Rádio, Eu era, Eu acho que era subindo, Assim. Toda a Gisele Antônio, No teatro. Gisele Antônio, Teatro no Grupo de Risco, No Grupo de Risco, TGR era lá, Agora é aqui em cima. É, E a convite da Romilda, Né? Aí eu falei, Puxa, Que legal, E tal, E é lá que a gente se apresentou, E aí depois encontramos também no... Vai Quem Vem. No Vai Quem Vem, Isso, Nas oficinas, E foi, Então eu sempre trouxe isso, Né cara? É, Maravilhoso. É um laço, É um laço, É isso. Ela sempre agrega. É. Mas então a gente pode terminar cantando? Vamos, Vamos terminar cantando, Porque senão a gente não sai daqueles, Deixar. E aí, Qual a música? Gente, Claro. Antes de terminar cantando, Vamos então mandar um beijo pro Sampre, Né? Ah, Por favor, Sampre é meu objeto de estudo. É referência, É referência. E assim, Elas são maravilhosas, Tem a música delas, Que é uma delícia. Samba de rodacinha, É samba de rodacinha, É samba de rodacinha, É samba de rodacinha, Bate a mão e bate o pé, É samba de rodacinha, A voz do Tom. Bate a mão e bate o pé, É samba de rodacinha, Entra na roda, Entra na roda, Não marca a bobeira, Com a mão na cintura, Mexendo a cadeira, Samba de rodacinha, É samba de rodacinha, É samba de rodacinha, É samba de rodacinha, Tá, uma outra, Essa é só a prova, Só para mostrar. E elas são assim, Compositoras, Instrumentistas, Cantoras, Elas não são só interprete, Ali é completo, Ali é, E mais, Elas são técnicas de som também, Porque elas chegam no ambiente, Então eu tenho uma admiração tão grande, Pela samba, E pelo trabalho que elas entregam, É tudo muito perfeito, É minucioso, Elas chegam ali com o tablet na mão, E já está o som delas passado ali, Então elas não dependem, Entendeu? Elas chegam, Elas sabem fazer o negócio, Mas sabe o que é isso? É a experiência, gente, Porque falar de acho, Trabalhar com acho em Campo Grande, É um desafio, Então você tem que ser multicoisas, Exatamente, Você não pode ser só artista, Chegar aí com a cabeça tranquila, Por exemplo, A Ariadna, Não pode pensar que ela vai chegar lá Só para preparar o cenário, Porque é artista, Visual, Artista plástico, Tem toda a cabeça fritando, E eu estudei com a Renata, A gente estudou, A gente era pequena, E com a Renatinha, A gente morava no mesmo, Na mesma direção, Ela morava no Monte Castelo, E eu morava depois do pouco no Pécora, Mentira, Vocês eram minhas vizinhas, Eu não sabia? Vizinha inteira? Eu tô ali, Eu tô na Norte, E a Renata, Ela entrava no, Vinha na escola, Entrava no ônibus, Você morava no Pécora? Eu morava no Pécora, A Renata tinha com uns 12 anos, Com um violão maior que ela já, E aí a gente ficava conversando, Aí eu lembro da gente falando sobre música, Dela falando que tocava, Por isso que a bicha toca muito, Ela desde pequenininha, Toca demais, E as meninas da percussão também, E a Renata ainda é maquiadora, Porque eu falo pra ela agora, É aqui, viu Renata? Meu sonho é ser maquiada pela Renata, Porque ela sim, Eu entendi que ela tá só, E ela faz, Elas entram, É uma entidade, Eu acho que ela é uma entidade, Uma performática assim, Chega, O negócio chega, Elas são demais, Mas tudo isso pra dizer, Como vocês são boas, Parabéns, E obrigada por vocês contribuírem, Com a cultura, Do nosso estado, Para esse Brasilzão, De meu Deus, Porque hoje, Tudo que a gente faz, Vai pro mundo, As redes mandam pro mundo, Pessoas, Vamos do Oliva Nilara, Pra encerrar, Bora, 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 Vai pro Estão aí, Puxa você, Foram me chamar, Eu estou aqui, Quer que há, Foram me chamar, Eu estou aqui, Quer que há, Eu vim de lá, Eu vim de lá, Pequenininho, Mas eu vim de lá, Pequenininho, Alguém me avisou, Pra pisar nesse chão, Devagarinho, Alguém me avisou, Pra pisar nesse chão, Devagarinho, Sempre fui, Sempre fui obediente, Mas não pude resistir, Foi numa roda de mulheres, Que juntei-me ao samba, Pra me distrair, Quando eu voltar à Bahia, Eu terei muito o que contar, Ó padrinho, Não se zanga, Nasci pro samba, E não posso parar, Foram me chamar, Eu estou aqui, Quer que há, Foram me chamar, Eu estou aqui, Quer que há, Eu vim de lá, Eu vim de lá, Pequenininha, Mas eu vim de lá, Pequenininha, Alguém me avisou, Pra pisar nesse chão, Devagarinho, 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 Alguém me avisou,